Essa é a minha história, mas podia ser a história de muita gente que era diferente e se descobriu igual no fim das contas. Meu nome é Verena, eu tenho 28 anos e quando eu tinha 17 eu ganhei uma bolsa do UFS para fazer intercâmbio em um lugar muito diferente, a Islândia. Uns seis meses antes de viajar eu recebi as informações de onde eu ia morar, com quem, e aí eu descobri que eu ia morar com uma família que tinha um pai, uma mãe e três crianças. Olha elas aí, que coisas mais fofas, né? Islândia tinha sete anos e as gêmeas Aurora e Freydes tinham três. E o intercâmbio correu tudo bem, foi super tranquilo, me adaptei, a família a gente se dava super bem e as crianças também a gente se dava bem. E Islândia tinha sete, a gente convivia bastante, fazia coisinhas juntas, elas viviam no meu quarto fazendo festa, brincando, Aurora também, uma das gêmeas, sempre tava lá, se fantasiava, se maquiava e já Freydes não, era tímida, ficava mais olhando assim e tal, ficava muito no colo da mãe, ah, tipo, não se misturava muito com a gente no início. Aí um dia elas estavam falando assim, ah, de família, não sei o que, e eu perguntei, Freydes, quantas irmãs você tem? Ela, três. Eu, quem é isso? Aurora e Adam of Freydes. Ou seja, ela se incluiu na conta e eu fiquei assim, eu não sou sua irmã? Eu perguntei a ela, não, mas por quê? Ah, porque você é marrom. E eu parei assim, tipo, não senti preconceito daquela, dela, né, assim, tipo, uma criança que não tinha visto nada diferente dela, todo mundo loiro, muito branco, olhão azul, e chega uma pessoa do Brasil, num lugar que ela nunca ouviu falar, cabelo preto, olho castanho, pele morena, e não era preconceito realmente, tipo, ela não conhecia ninguém diferente dela, a gente morava numa cidade muito pequena, tinha uns 2.800 habitantes, e, assim, andando pela cidade eu só via umas 3, 4 pessoas, negras, morenas, e eram todas estrangeiras, e muito provavelmente Freydes nunca tinham visto nenhuma delas. Aí tudo transcorreu bem, o intercâmbio continuei e tal, adaptação, tudo tranquilo, só que teve um grande detalhe, Freydes se abriu, né, diferente das outras, tinha sido logo no começo, com ela demorou mais, mas ela se abriu, deixou de ser tímida, a gente ficou super próxima, muito fofa, brincando e tal, e aí um dia, depois de 10 meses, assim, do intercâmbio já no final, eu perguntei, Freydes, Quantas irmãs você tem? E ela falou logo, 3, olha, quem são? E ela disse, Ido, Aurora, Overe, né, e eu fiquei super feliz, ah, não sei o que, e ela completou, Tu é the best, sister me, e eu, oh, isso quer dizer, tipo, você é minha melhor irmã, E aí eu fiquei super feliz, muito feliz, isso já faz 10 anos, né, que eu fiz o intercâmbio. E a gente é irmã desde então, né, a gente mantive o contato esse tempo todo, eu voltei lá em 2014, há 2 anos, e a gente viveu muita coisa junto, passeou, lembrou de muita coisa, que elas eram pequenas, hoje já são adolescentes, as 3, e foi muito legal ela ter reconhecido, né, uma criança reconhecer que a gente é diferente, era diferente fisicamente, pele, cabelo, cor, mas a gente era igual, e é isso que importa. Tchau, tchau.